Liquidaça de verão. Mais do que liquidação, é a liquidação de verão da Lojas Rede. Protetor solar fator 50 200ml a partir de R$ 39,90. Tintura Colestom R$ 18,99. Kit shampoo mais condicionador Elceve Odove R$ 22,90. Alicate de cutícula mundial R$ 16,99. Muito barato. Esmalte linha regular Impala R$ 3,99. Fralda descartável Baby Sec R$ 35,99. É imperdível. Creme dental triple 70 gramas Close-Up R$ 1,99. Sabonete Lux R$ 1,99. Liquidaça de verão Lojas Rede. As melhores ofertas estão aqui. Obrigada.